Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês o pneu Dunlop Grand Trek AT25. Para quem busca um mundo aventureiro, a Dunlop oferece linhas on-road e off-road de pneus que proporcionam tranquilidade e estabilidade em terra, asfalto e pista molhada. É a tecnologia Dunlop a favor da liberdade. O pneu Dunlop Grand Trek AT25 foi desenvolvido com tecnologia que proporciona conforto, desempenho, segurança e baixo índice de resistência ao rolamento. Ele foi projetado com banda de rodagem com desenho otimizado, com composto com sílica que aumenta a vida útil do pneu. O AT25 é um pneu que proporciona ao seu veículo estabilidade, excelente aderência, excelente dirigibilidade e baixa resistência ao rolamento. O Grand Trek AT25 é equipamento original da Toyota Hilux, e é produzido para rodas de SUVs e picas aros 17 e 18 polegadas.